Empório Brasil, aqui em Jacarei, são 16 anos de tradição. Olha só, gente, já começou o caldinho, tá bom? E tem aí pra você uma super promoção do rodízio, rodízio de caldinho com pizza. Você vai pagar apenas R$ 26,90. Esse rodízio é de segunda a quinta, até R$ 18,30, até R$ 23,30, tá bom? Olha só, segunda e terça tem shopping dobro pra você a noite toda. E de quarta a sábado também, shopping dobro, das 17h às 20h. Aqui abre pra almoço, tá? De segunda a domingo, com churrasco R$ 42,90, sem churrasco R$ 32,90. A partir das 11h30. E a cada 15 dias, o Nil Agra, que é um grande comediante, o mestre de cerimônia, ele traz aí um stand-up muito bacana, muito legal a cada 15 dias. Se você quiser obter mais informações, reservas 3952-2204. Música ao vivo de quinta a sábado, a partir das 21h30. Tem uma adega também, super climatizada aqui pra você, com vários rótulos de vinho. Rua 8 de dezembro, 135 no centro, e tem estacionamento pra você também. Gente, é Emporio Brasil, aqui em Jacareí. 16 anos de tradição, venha com a família, traga os amigos, que eu tenho certeza, você vai adorar. E aí 16 anos de tradição, venha com a família, traga os amigos, que eu tenho certeza, você vai adorar. E aí